O primeiro gol saiu logo aos 8 minutos. Neste lance, Geovane fez o passe para Mika, que marcou e abriu o placar do jogo. Nesta cobrança de falta, Mika mandou direto para o gol e fez mais um para o Serrano. No segundo tempo, Jackson fez falta em Nen e o juiz marcou o pênalti. Jussema cobrou e marcou o único gol da Catuense na partida. Fim de jogo no Carneirão. Catuense 1, Serrano 2.